A alegria é fantástica. Este ano, tantos pessoas disseram que nunca tinha conhecido um clã que brilha tanto. E ele realmente faz. Ele adora o trabalho que ele faz, ele adora ver as pessoas brilhar. E do momento em que ele entra no ringe, até o momento em que ele sai, ele está brilhando. Ele não é o clã estereotípico de estereotípico. Oi pessoal, meu nome é Wesley Vera Barbosa. Eu sou 26 anos do Brasil. Essa maquiagem eu uso ela para ressaltar as expressões faciais, porque eu uso muita expressão facial no show. Então eu procuro fazer muitas caras e bocas e essa maquiagem me ajuda a ressaltar. Porque quem estiver longe vai conseguir ver as expressões faciais que eu vou estar fazendo. Eu não gosto de ser palhaço, eu amo ser palhaço. Ser palhaço para mim é a minha vida. Eu digo que eu não escolhi essa profissão, essa profissão me escolheu. Uma coisa que um amigo me falou uma vez é que a primeira coisa para você ser um bom palhaço é que você precisa gostar de pessoas. Alegria é fantástica.